Música Meu argumento é gordo e o seu é magro Na batalha meu mano eu já esmago e mando o verso Você manda o meu verso, seu ato é reverso Você tá ligado meu verso aqui é perverso Eu vou unir você e a derrota em um universo Morou? Já era meu mano daqui parta O nu você no verso e cê joga o uno que é carta Já era senão eficaz, é estilo uno que é carta Quer ganhar rima compra mais Porque aqui você não ganha e eu prossigo Vai comprar umas oito porque eu não sou seu amigo Então você é plana, meu mano eu vou além Respeito pode ter, mas talento cê não tem Música 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 É gordo contra o mato, você que tá é crítico Vemos o mente agora, talvez eu é raquítico Mas tudo bem agora que é um trato Cê é um talarico, meus trutas te chamam, é de rato Volta pro boeiro que vem sozinho Meu verso cê é rato, te mato, eu sou chubinho Por isso agora tudo eu vou mostrar Que no verso, mano, agora eu vou te matar Não é atirar Uno, eu atiro e furo Cê não consegue tudo agora, mano Não tá seguro, cê é uno Então agora é minha vez É uno, dois, três Ganhei E dessa vez Então arrima agora, mano Te mata, mano Só com sua boca Porque eu te mato até cantando, vive uma vida louca Isso aí, família Vamos fazer a votação aí Barulho pra quem gostou das rimas do Kante Barulho pras rimas do Mota Mais uma vez, Kante Mota Kante levou a primeira fase Volta e começa Primeira fase não, primeiro round É uno, então te dou um trato Truta agora cê não ganha nem com 100 rimas Mais quatro Tudo bem, meu truta Agora cê não esbanja É uno E eu tô com essa carta na manga Meu truta na improvisada Cê só tem carta na manga Quando traz seu caderninho Cheio de decorada Mas tudo bem Agora que não vinga Corto a sua boca Fica um sorriso tipo coringa Mas tudo bem Agora vem É o coringa Na batalha cê fala Batman Mas tudo bem Agora, mano Cê não se ilude Não sou Robin Hood Mas agora eu roubo sua brisa Cê não consegue se ilude Meu truta atitude Cê não tem É parte um Te mato nessa brisa Pela amor né 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 E aí família Vendo a vibe Vai 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 assim ó Acha que vai ganhar de mim Vixe Vive lá vida louca Saltando um sanduíche Aê Tá de brincadeira Essa é intriga Cê tem a carta A manga tá na barriga Cê tá ligado Cê tá ligado meu mano Ganho de bota E é fácil Aê Vou vou te bater meu mano Cê fez peio Sem receio É uno E as mina te dá um bloqueio Morou meu mano Presta atenção que eu faço Improvisação Botei a base Não tem ligação Então presta atenção Que cê não é eficaz Depois dessa batalha Você não vai rimar mais Meu mano Rap é minha paixão Cê falou de rato Só que as rosas pink Que vão pro seu caixão Botei a base E aí Camilhado Vamos botar a senha agora Aê Barulho pra quem gostou Das rimas do gantar Barulho pra quem gostou Das rimas do gantar Botei pra ser